A Peppa Pig tá doidona! Não é aquela Peppa Pig fofinha que você tá lembrando, não. Aquela Peppa Pig... Oi, Jorge! Você gosta de comer bacon? Ah, não. Bacon não, né? Não, ela tá doidona. Tô te falando. Vem comigo aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Play. Começou. Ai, mãe, pique. Oi, Jorge. Não, já come... Já começa dando um tapa no popozinho do Jorge. Olha lá. Acorda, Jorginho. Vai levando pra cama. Ele, o que? Tá falando aí, mamãe. Pode, por favor? Pelo menos ela quer que corte o cabelo dela. Pegou a maquininha, chegou a pepona. Mano, deixou a mamãe Pig careca. Olha lá. Ela falou, mamãe Pig falou, não. Tá achando o que, meninana? Tá achando o que, meninana? Desceu, meninana, pepa. Acabou não, outro dia. Dinossaur. Nani? Dinossaur. Não. Ô, louco, tadinho. Soltou um não na lata. Na cara dura mesmo. Não falou nenhum, tipo assim, vamos indo que na volta eu compro. Não, foi um não. Chegou a pepona. George, você está fazendo tudo errado. Vixi. Deu na lata da pepa também, hein, filha? Você acha que a pepa ia escapar? Toma, um nãozão. Vixe. Você voltou? Nossa, a pepa. Tá nem aí. Ah, ganhou um presentinho à noite. Ele brincando com o Dinossaur. Uai, deu certo? Deu certo? Era só fazer birra esse tempo todo? Ai, se eu fizesse birra da minha mãe, ganhava, era uma lapada na cara. Pepinha, bixi. A dona aranha. Ô, louco. Nossa, chamou as parceiras. Chamou as amigas. Mãe, 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 mãe. 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 Mãe, mãe. Ah, ela tava sonhando. Ô, bafinho nervoso. Caramba, ela se vingou usando apenas o bafo. Vamos ver a maquiagem da mamãe. Da mamãe Piggy. Ei, Pepinha. Mãe, mas que que é isso? Tô parecendo uma linguiça na boca dela. E que uma salsicha? Tô parecendo uma salsicha. Quebrou o batom da mamãe Piggy. Mãe, lá vem. Mano, que errado. Que errado. Dá ali reguada da coitadinha da Pipa. Da Pepa. Limpando a casa de boa. Chegou a Pepa com a mão que não quer nada. O boletim tava embaixo da mesa. Ela lembrou. Nossa, a mamãe Piggy vai achar. Hum, a reguada vai cantar. Até rimou. Ah, foi esperta. Porra, eu posso ver ele jogando na privada. Ah, mentira. O pior aconteceu. Entupiu o trem. Nossa, que azar, Pepa. Você tá lascada, amiga. Nossa, pronto. Já era. Vixe, juntou. Irmão, chegou o papai Piggy boladão. Mamãe Piggy carregona. E o vovô Piggy só encheu no chuchule mesmo. Nem tá bem com nada porque o vovô Piggy tá ali. Mas tá com o boletim na mão. Tipo assim, com a prova. Tô com a prova aqui. Nossa. Olha, tá vendo a Pepa coitada. Nossa, soltando um cagão mesmo. Caramba. Cenas inéditas. Pepa soltando um cagão. Ei, Jorge. Olha a cara desse Jorge. Bem criança tentada mesmo. Olha lá. Até sem os dentinhos. Nossa, tentadíssimo. Jeitinho que eu era. Não falando que pode ser, criança. Porque eu era e minha mãe bateu muito. Nossa, pronto. Ficou doida. Ah, volta aqui. O luco. Jorge é embaçado. Pepinha assistiu no tic tac. E a mamãe limpando. A mamãe também limpa essa casa, hein? Vive limpando, mamãe Piggy. Ah, mentira. Você tá entendendo o que vai acontecer agora? Mamãe Piggy é muito brava, mamãe. Mamãe, pode ser assim não. Ah, não deu certo, mamãe. Ah, não deu certo, ó. A Peppa limpou antes, ó. Ah, quando ela foi ver, não tinha acontecido nada. Você tá entendendo, mamãe. Ah, achou a camisa tudo ensopada. Caramba, mamãe Piggy é raiz mesmo. Olha ali. Acertou a chinela de longe. Toma, Lee. Toma, ele queria não queimar no sorvete. Caiu no braço, ela lambeu. Não é porque ela achou estranho. Ela achou uma coisa estranha. Ah, mentira. Mentira. Ela lambeu o cocô de pombo? Nossa, ela deu um lambidão no cocô de pombito. Ai, que nojo, parceiro. Nossa, que nojito. Logo, espiu na parceira ainda. Quê? Nossa, ela carregou o buspaço. Ela pegou o buspaço e mandou. Dá ali. Ela está recorrendo. O que você está pegando a minha florzinha aí? O que você está mexendo a minha florzinha aí? A Belie falou. Ai, que dor. Um pouco mais tarde. Vixi, ela ficou doente. Voltou. Voltou logo a bendita. Ai, faz isso não, pepona. Ô, pipa. Ô, pepita. Vixi. Ai. Nossa, queimou a casa. Não queimou o cacho de abelha. Caramba, que isso? A mamãe pig está no suco. Você é louco? A mamãe pig boladona. O cabelo vai parar no cérebro dela, mano. Oi. Querido. Nossa, mas que meleca que você fez, hein, Peppa? Entendeu? Meleca, meleca. Olha ali. Papai pig boladão. Vixi, a mamãe pig foi lá e desceu um minuto. Nossa, mas que isso, gente. Que coisa errada. Você vai preso. Preciso ficar tentado assim, ó. Pode bater no final, uai. A mamãe limpando. Nossa, não. Ah, não. Ai, desculpe me falar. Mas eu entendo a raiva da mamãe pig agora. Nossa, limpando na sua ave. Passa alguém suja? Vixi, ela quebrou tudo. Nossa, jogo da cama ainda, Peppa. Ah, essa donazinha tá de castigo. Tá de castigo. Mamãe, deixa. Mamãe, deixa. Hum, o que ela vai fazer? Vai aprontar, quer ver? Vixi, ela criou uma máquina do tempo. Ah, ela colocou outra dela lá pra tomar bronca por ela. Vê, Peppa. Falei que ela era danadinha. Oxi. Ah. Oi, a Pepinha se vingou. O feitiço virou contra The Fates Hero. Amãe, 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 amãe. Olha lá, ó. Pirou um monte de mãe pra brigar com ela aí, ó. Tá vendo? É o karma. Crianças, hoje estaremos aprendendo tudo sobre números. Me, me, me. Eu, eu, eu. Dois mais um é dois. Quai. Vinte e um. As crianças aplaudiam. Não, mas foi genial, tá? Genial, ó lá. Dois mais um, dois e um. Entendeu? Nossa, pegou ela pela napa. Ela é professora, é só pra corrigir. Ensinar ela o certo, professora. Passeando. Ah, aquela máquina de... Médio soco, a força do soco. Agora ele vai provar... O meu soco. Ele falou isso. Toma. Nossa, acertou o papai pig na fuça. Acertou o papai pig na fuça. Hum, tá com fominha. Nossa, mas a mamãe pig comeu a geladeira inteira. Não foi nem a comida sua, cara. Ela comeu a geladeira. Pediu um pedacinho, falou não, na lata. Vixe, mandou ela longe. Tinha uma ideia. Vixe, pegou ela, vai tacar ela numa esteira. Caramba, ela não passa na porta. Up, down, up, down, up, down. Up, down. Ai, chegou o Jorge, mudou pro desenho. Up, down, up, down. Hum, vai dar briga daí. Tô lendo birra. Que coisa feia. Nice. Vixe. Caramba, esmagou ele. Calma, Pepa. Pepa, você tá tomando seus remédios certinho? Passa no batom. Não, mas ficou parecendo uma sarsis isso daí. Duas linguiças. Quebrou o espelho da mamãe pig. Lascou. Nossa, pegou a régua do mal. Ah, se bater na Pepa, ela vai presa. Ah, ela pensou. Nossa, mas ela desceu a lapada da régua na Pepa. Vixe, criou uma poção. Vixe. O que você vai arrumar? Mentira. Ela virou o tamanho da Pepa, na idade da Pepa. Gente, isso é certo? Nossa, voou na Pepa. Agarrou no pescoço. Meu Deus. Eu falei que essa Pepa que é doidona. Não bate bem esse trem aqui. Ela tirou ele só pra jogar. Pilantra. Pilantra. Caramba, ela quebrou a parede com as costas. Ah, aquele carinho de fricção que você puxa pra trás e vai pra frente. Caramba, mandou ela pro Beleléu. Vixe. Ela tá se curvando pro George. Ele tá sonhando com isso, ó. O louco, lascou o tapeta no popô? Do nada. Explau. Shhh. Não, pô a boca dele. Não mandou ela pra riba. No começo parece que eu não tinha entendido. Aí chegou no final, parecia que eu tava no começo. Fazendo o melete. Um, dois, três. Hum, vai jogar pra riba. Não. A meleca. Nossa. Que tapeta. O nome, ela lascou o tapeta. Que isso? Vixe. Tá o nome do braço da mamãe Piggy, tchau. Hoje, o Peppa vai para os médicos para um cheque de saúde. Mas que isso? Mano, furou o braço do menino ali, varou. Varou o braço. Tinha que atravessou tudo. Oh, não. Nossa, não, mas o Peppa tá cagando de medo aí. É. Tamanho da cepa da injeção, meu irmão. Ah, tava sonhando. Agora faz sentido. Um dia normal. Hum, chegou a pepona. Quer pular a pepinha? Ah, eu vou. É a conversa entre elas. Fizeram uma armadilha pra... Coitada. Marraram ela na flor, irmão. Ela sofre bullying. Tadinha, ela sofre bullying. Hum, chegou a pepá suja, vai entrar na casa limpa. Não, mas vai tomar um banho. Oh, subaqueira, hein, Peppa. Não, mas que subaqueira. Olha, ela limpa os cabelos do subaco com uma escova de dente. Mano, sabe, Peppa é maluca. Suando? Vixe, limpou tanto o globo dela que ficou até brilhante, olha lá. Hum, vai abrir a porta e vai... Hum... Agora você achou, hein. Vixe. Nossa, mas eu acho que até ia gostar de ser esmagado por um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate. Hum... Hum... O louco, papai. Não, roubou mesmo na caruda. Tadinha da tua filha. Nossa, isso foi bem que era desanimado, né? É Natal. Peppi, ajudando seu papai no dia de Natal. Oxi. Ah, ela achou que era papai no mel, será? Hum, dia de presente. Quem receber o presente vai virar um vilão. Nossa, então, ó, quem recebeu o presente tá lascado. Tudo felizona lá, pomposa. Recebi o presente. Ô, louco, ela entregou, ela... Ô, louco, que pilantra. Ô, quer ver? Tirando aquele ronco. Começou alguém, então vamos ficar alto. Não. Também não aceito. Vai lá ver agora, dá na cara. Oxi. O bichinho de como treinar seu dragão do nada. Olha lá. Dançando ainda um remelexo. Chegou ela com uma caixona big. Achei que ela ia danar com ele, mas não, dançou junto. Até eu. Ah, acordou o papai. E a mamãe pig? Conhecendo a mamãe pig, ela ia descer arregoada neles. A Peppa com cabelão de roqueira. Peppa é a garota mais estúpida do planeta. Ninguém mais estúpido do que ela. Vamos lá. Esse cabelo parecendo uma espiga de milho. Se ela beijar o sapo, vira príncipe. Não, as ideias dessa Peppa doidona. Por quê? Não, claro. Pegou, pegou, sei lá, a sapora. Sei lá que deu isso aqui, o sapo passa. Vamos lá. A Peppa só espiga de milho. Nossa, nasceu um monte de Peppa maluca da cabeça lá. Essa tá saindo de cabelo até pelo nariz, mano. Nossa, olha. Nossa, deixou doida. Imagina cuidar distante de Peppa maluca. Se uma já dá trabalho, imagina 300. Comendo seu lanchito. Deixa eu cair. Nossa, ela foi a milhão. Isso é o quê? Só que eu perdi um pedaço de um pãozeto. Que isso? Ah, deu no meio do cacto. Nossa, mas que dor. Nossa, mas que dor. Assistindo o desenho. Que fofinho. Ele deu um beijo nela. Vixe, ela não gostou não. Nossa, mas babou... Babou tudo. Babou tudo. Ah, babou tudo. Não, assim é ruim. Beijinho babado. Nossa, foi flutuando pelo cheiro. Vai todo sorrateiro. Olha lá, ó. Como se ninguém percebesse um maço de alface no meio do chão da cozinha. Comeu tudo. Até o prato foi embora, olha. Deixou nada. Ah, sobrou o Papai Pig. Tá lascado, irmão. Nossa, o Papai Pig vai dormir no sofá hoje. Pepe e sua família estão viajando em um avião. Tudo bem se eu mover meu assento um pouco pra trás? As crianças de hoje são muito rude. As crianças não têm boas maneiras. E nunca dizem, por favor. Caramba, deu no meio da véia. Nossa. Pepe não teve dó não da véia, coitada. Coitada Pepe, ela é a senhora. Vixe, parecendo essa Pepe. Não leva desaforo pra casa, não. Essa Pepe é mal criada demais. O sol brilha aí, Jorge. Ajuda sua mamãe. Vai lá, Jorginho. Ajuda sua mamãe. Oh, louco, egoísta. Cortou um pedacinho pequenininho pro Jorginho. E comeu a mananceira inteira. Olá. Toma, ali. Ah, não. Agora eu concordo com o Jorginho. O Jorginho fez certo. Não fez, não? Ai, meteu lingüeta na orelha da Pepe. Que agonia, que arrepio. Nossa, mas tem uma esmagura também. Ah, agora encontrou a Aranhona. A Dona Aranhão. Ou o Dono Aranhão, né? A Dona Aranhão. Usou ela de enfei de Natal. Vai atrás da borboleta. Ah, comeu a borboleta. Nossa, Peppa. A Peppa deu no meio da fuça dele. Vê a mamãe. Vê o sapão, pai. O sapo, pai. Bicho, o sapo, pai engoliu tudo. Que jeito. Virou marmita. Nossa, correu para a banheira apertada. Vai cagar na calça. Abre logo, filho. Vai cagar na calça. Bicho, ela esperou. Oi, o Gary do Bob Esponga. Que? Ela mijou no Gary do Bob Esponga. Ai, doidona. Não te falei que ela era doidona? Falei pra você. Comenta aí pra mim o que você achou dessa Peppa doidona. Se quiser que eu traga mais essa Peppa aqui, eu trago. Sem quando sair vídeo novo. Nossa, toma aqui pra vocês, ó. Porque, mano, essa Peppa é tão doida que eu acho engraçado. Ela é maluca. Não sou ela, mas mamãe. Papai, vovô, família inteira. Essa Peppa aqui é diferente. E tchau. Tchau, bananinhas. Tchau, tchau.